Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é vídeo de comprinha! Eu convido a todos vocês para assistir e vai ser rapidinho, vai ser vaptivo, siga-me nos bonhos! Bom, as comprinhas que eu fiz não foi para mim, foi para meu filho, porque como aqui nos Estados Unidos já é de volta às duas aulas, aulas começou dia 13, então 13 agora de agosto, então eu tive que fazer as compras dele né, compra de roupa, de tênis, então vamos ver o que eu comprei, vou começar, é comprei nessa loja aqui, ele gosta bastante dessa loja, então vou começar mostrando para vocês, essa blusinha aqui que eu eu achei ela linda, eu disse a ele, vamos levar essa porque parece das galáxias, olha que coisa mais linda, achei ela linda, muito fofa, ela é assim como de algodãozinho, muito top, I love it! Próximo que eu vou mostrar para vocês, também essa aqui, olha que lindinha essa branquinha aqui, achei ela muito fofinha, olha que linda, bem, bem, bem adolescente mesmo, I love it! Eu queria ter pego um número maior, porque eu queria pegar 14 e 15, aí essa era a única que tinha, então ele vai ficar perdida logo, mas eu gostei! Próximo que eu vou mostrar para vocês, comprei essa daqui também, olha que lindinha, essa daqui tá linda, essa daqui ele já usou, essa aqui ele usou o primeiro dia de classe, eu coloquei essa, achei ela muito linda, atrás é assim também, e próximo que eu vou mostrar para vocês é o short, esse shortinho aqui, eu vestei esse short com essa blusinha no dia que ele foi, primeiro dia de aula, e aqui tem esse detalhezinho, né, tem o nome, pronto, de cordãozinho, amarra na frente, e atrás ela é assim, simplesinha também, e também tem os bolsinhos dos dois lados. Próximo que eu vou mostrar para vocês, ai, como ele ainda tem 12 anos, mas ele é bem criança, aí ele quis comprar essa daqui de Super Mario, como ele tem um joguinho de Super Mario, então ele escolheu essa aqui, ó, branquinho normal na frente, e assim também, é da mesma, próximo que eu vou mostrar para vocês, essa daqui, olha que lindinha, como aqui é verão, então, olha que coisa mais fofa, I love it, pizza, próximo que eu vou mostrar para vocês, esse aqui é ele que escolheu, né, ele gostou, disse, mãe, eu quero essa daqui, estilo soldadinho do exército, tão bonitinho, olha que bonitinha, ela tem um bolsinho aqui, deixa eu ver, não, não tem bolsinho, ó, assim, de manguinha, atrás é normal, pronto. Próximo que eu vou mostrar para vocês, olha essa, que linda, essa aqui eu achei ela muito fofinha, ó, que lindinha é essa, assim, estilo aqui de manguinha, ó, estilo polo, tá vendo? Achei essa linda. Pronto. Próximo que eu vou mostrar para vocês, também comprei esse aqui, ó, é, parecido, o mesmo estilo do shortinho verde, assim, aqui de, de, ó, essa foi as comprinhas, ah, oh my gosh, ai, esqueci aqui, aleio madre, esqueci do microfone, foi, foi com, foi com microfone e com tudo. Também comprei, como ele já é um rapazinho, né, e eu gosto que ele ande, eu gosto que ele ande bem cheirosinho, também comprei nessa mesma loja, também comprei o perfume. Esse aqui é um, é o perfume, é bem cheirosinho, tinha duas fragâncias, eu gostei mais dessa aqui, tinha a vermelhinha, que eu não sei como se chamava a fragância, e tinha essa daqui, aí eu comprei essa. Próximo que eu vou mostrar para vocês, também fiz umas comprinhas na Old Nave para ele, é porque, assim, ele cresceu muito, então, muitas roupas dele ficaram, ficaram pequenas, e teve que comprar roupa, porque, já sabem, adolescentes, eles crescem muito rápido. Comprei esse aqui, ó, que bonitinho, esse aqui, ele mesmo eu escolhi. Próximo que eu vou mostrar para vocês, também comprei esse aqui, ó, ó, próximo que eu vou mostrar para vocês, comprei também esse aqui, ó, azul marinho, aí eu gosto bastante de azul marinho. Azul marinho. Próximo que eu vou mostrar para vocês, esse aqui eu queria também um número maior, só que só tem o LAD, não tem o G, e ele gostou muito desse aqui. Então, eu digo, então vamos levar, mas ele vai usar muito pouco, porque como está crescendo muito rápido, peguei esse. e tem o bolsinho dos dois lados. Próximo que eu vou mostrar para vocês, é, esse aqui, ó, muito parecido, só que esse aqui é como, como tecido, e o outro, é como, é uma malhazinha bem molinha. Então, ele, e ele tem um parecido também, que eu comprei o ano passado, muito parecido com esse aqui, ó, de bolsinho, bolsinho na frente, bolsinho atrás. I love, eu também gosto muito de roupinha de soldadinho, é muito fofo. Próximo, e último que eu vou mostrar para vocês, foram as meias, comprei esse pacotinho de meia aqui, foram seis pares, por R$12,99. Ele já usou um tênis, agora eu vou mostrar. Assim é a caixinha, e compramos esse aqui, esse aqui, ó. Achei ele tão bonitinho, assim, bem juvenil. I love it. Amei esse tênis. Perto dele, ó, que bonitinho. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar seu joinha, de seus comentários, suas sugestões, não se esqueça de ativar as notificações, toque no sininho, beijo no coração de cada um de vocês, Deus abençoe. Ah, não esqueça, até o próximo vídeo. Bye, adios. tchau, 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 tchau Obrigado.